Hoje eu não quero ficar louco Hoje Hoje nós vamos morrer um pouquinho Você limpa aqui Eu não sou obrigada Eu chego A Marcia que limpa a sua gente Eu falei Eu falei pra Célia Eu falei, deixa aí que amanhã a gente vem mais cedo e limpa Hoje eu não vou beber Deixa a gente terminar de novo Eu não sei, não ouvindo Eu tô acabando a bateria Sabe o que eu faço? Não precisa girar tanto assim não? Tem que girar assim Tem que girar assim Tem que girar assim Tem que girar assim Você me largou O que eu tô fazendo é só Só me troca É só me ligar Tem que girar assim Eu já devo Beleza O que eu tô talking Tá Obrigado.